Espere um pouco Eu só quero alguns segundos de atenção O que foi? O que é que aconteceu? Que te fez trocar os pedais pelos papéis Crescer, te fez mudar demais Esquecer, que sentir é bem mais do que viver Depender é o ato de quem crê em algo que não Reviver, não pode dizer É tão ruim quanto parece ser O passado te fez melhorar, te fez piorar Vou parar como filho ao pai Mesmo sem saber o que ele vai dizer E ele diz, meu filho, cresça desde que não te leve a esquecer Que sentir é bem mais do que viver Depender é o ato de quem crê em algo que o outro não vê Ser adulto é bem mais do que crescer É só de entender que o tempo nos dá tempo para aprender Foi o sábio que me falou Preste muita atenção O segredo é compartilhar Partilhar é aprender Só se aprende Voltando a criança Foi o sábio que me falou Foi o sábio que me falou Preste muita atenção O segredo é compartilhar Partilhar é aprender Só se aprende Só se aprende Voltando a criança De repente me assustei Com o universo dentro de mim Várias vozes eu calei No silêncio eu entendi Que a sabedoria É a voz da infância Relembrando Que sentir é bem mais do que viver Depender é o ato de quem crê em algo que o outro não vê Ser adulto é mais do que crescer É entender que o tempo nos dá tempo Pra voltar a ser Uma criança Uma criança Uma criança